A Ouro Verde Cozinhas continua com a parceria com a Todeskine, todas as lojas exclusivas Todeskine, certo Juan? Todeskine aqui com a gente. E olha, numa parceria muito legal, tudo em 10 vezes, sem juros. Você pode vir até a loja, traz as suas medidas, conversa com os vendedores, o projeto é personalizado e por computador. Ah, eu não posso ir até a Ouro Verde, não tem problema. Eles mandam um representante, um projetista, até a sua residência ou até o seu trabalho, certo? É isso, eles tiram a medida e fazem o projeto aqui sem compromisso nenhum com você. E aí você pode comprar sua cozinha, área de serviço, banheiro, dormitórios. Até estante a gente está fazendo. Um exemplo de preço, vamos começar dando um exemplo de preço nessa área de serviço aqui, que tem até, dá uma olhada aqui, para você passar a manga. Olha que bacana, do jeito que você está vendo aí, quanto? 10 de R$ 179. 10 de quanto? R$ 179. 10 de R$ 179. Você quer dormitórios? Vou dar uma dica, hein? Esse dormitório aqui que a gente vai passar a preço, tem muitos outros modelos, mas esse aqui é o dormitório e vai com tudo. Então, vou passar aqui na sua frente, para mostrar para você. É daqui, passa por aqui, tudo isso aqui, mais a cama e o detalhe, mais o colchão de molas para você, por 10 parcelas de quanto? R$ 240, hein? Repita, por favor. 10 de R$ 240. 10 de R$ 240, esse baita dormitório e é toda esquina. É essa peça, é a peça única. Então, vem correndo buscar a sua, na rua Pedro Fioretti 407, em Osasco. R$ 368-298-99. Rua Monteiro de Melo, 185, na Lapa. Rua Monteiro de Melo, 386-842-15. Avenida Inocêncio Seráfico, 61 em Carapicuí, para o telefone? 4164-3922. Vamos ver se a cama é boa mesmo, sensacional. Deixa eu ver o colchão. Ó, Ouro Verdes esperando você, certo? Essa semana, bem, aproveito. Não perca tempo. É isso aí.